Ei, eu e o Batatinho precisamos da sua ajuda, pra conseguirmos voltar para o nosso tempo, e para ativar o relógio do tempo, temos que chegar a 800 mil inscritos no canal, então, inscreva-se! Ah, eu sei, eu sei, Batatinho, na moral, eu não queria ter que vir aqui, mas ela me obriga toda vez aqui a vir aqui, pelo menos uma vez por semana na casa dela, e ai gente, é, eu acho que pelo cenário vocês já perceberam aonde que eu tô, eu tô na Pop Playtime aqui, e eu namoro a Momo Long Legs, exatamente, cara. E, mas hoje, mas hoje, Batatinho, não se preocupe, que hoje vai ser o dia onde o Nitrão vai terminar com a Momo Long Legs, finalmente, meu parceiro, eu vou poder, assim, tá livre disso aqui, porque ela dá muito medo, e ela é muito maluca, cara, eu trouxe uma flor pra ela aqui, vamos ver se ela vai gostar aqui, porque se ela não gostar, Batatinho, ela pode, sei lá, me atacar aqui, eu não sei, ela já, já quebrou um monte de coisa aqui, em mim já, é muito, muito maligna, muito doida da cabeça, então, ai, vamos, deixa eu deixar até aberto aqui, porque eu posso correr na hora, né, Batatinho? Cadê o Batatinho? Batatinho? Cadê? Batatinho, não me, não me abandona não, Batatinho, não me abandona, meu parceiro, pelo amor de Deus, ah, tá, essa era a hora que eu mais precisava de você, Batatinho, Batatinho, tá legal, tá legal, coragem, Batatinho, coragem, vamos ensinar, Batatinho, ah, a gente dá tudo certo, tá tudo mais, a gente é, é, muito legal, tal, tá você, não é você, sou eu aqui, mas... Oi, tava falando com o Batatinho que quem que é a pessoa que eu mais gosto desse mundo aqui é você aqui, ô, que coisa boa, ô, ai, meu Deus, Batatinho... Ah, mas você chegou muito tarde, o que você tá fazendo? É, eu tá, não, é que é meio longo... Eu falei cinco horas, você chegou às oito... Não, não, eu posso explicar, é porque, se não tem que se reparar aqui, mas isso aqui é uma fábrica abandonada, né, então, assim, meio que a cidade é muito longe onde que eu moro aqui, aí é complicado ter que chegar até aqui, entendeu? Ai, que coisa boa, desculpa... Entendi... É, é, eu peço desculpa aqui, mas a gente pode, é, sei lá, eu posso compensar aqui, eu trouxe uma flor pra você, olha que legal aqui, essa flor aqui, pode, pode, toma aqui, toma aqui, toma aqui, momi, querida... Mas, o que que tem de especial nessa flor? É, 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 uma flor das rosas, é, que pra gente humanos aqui, geralmente a rosa vermelha significa paixão, entendeu? Mas você trouxe de onde essa flor? Eu queria uma flor do Japão, espero que seja do Japão. Seu Joca, a, a, é, ali de, ali, aqui, perto aqui, Osasco. Aqui perto? Você trouxe uma flor aqui perto? Não, 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 mas era, da jardim, bem, momi, é, é, como é que eu posso dizer pra você? Eu já, nem, é, batatinha, não dá, batatinha. Se você gosta de mim, era pra você trazer uma flor mais bonita do Japão, eu falei pra você que gostava. Eu tô um pouco longe aqui, né, você sabe que eu não sou tão bom em nadar, né, momi? Você sabe que eu sou meio, meio, de nadar, que meu braço é meio curto aqui, sabe disso? Então, bem, momi, então, é, tá legal, tá legal, não vou me rolar não, batatinha, pelo amor de Deus, né? Eu, é, fica um pouquinho pra aí, só rapidinho aqui, só, só um pouquinho pra cá, aqui, só atrás dessa caixa aqui, mais ou menos, aqui, ó, por aqui? Você vai fazer o quê? Hã? Você vai fazer o quê? Ah, não, é uma coisa super especial aqui, ó, é, vira de costa aqui rapidinho, não, 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 aqui, 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 por favor, momi, aqui é coisa, coisa de, de namoro. É, coisa desse tipo, entendeu? É, olha só, queria falar, sabe, que esses dias eu e o Batatinho, a gente tá meio assim, como é que pode dizer, meio, meio cansado. Você vai me pedir em casamento? Não, 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 momi, não é isso, é... Meu Deus, você vai pedir em casamento. Não, 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 na verdade, é ao contrário, momi. Você vai me pedir em casamento. Eu quero terminar com você, momi, essa que é a verdade aqui, na realidade. Como assim? Não, não, eu posso explicar, porque, assim, não é que é você, não, sou eu, entendeu, que eu sou meio chata aqui também e tal, e aí eu, eu não quero isso pra você, eu quero o melhor pra você aqui, você merece melhor que eu, beleza? Tô indo embora, mano, brigadão. Eu não caí nesse joguinho nem ontem. Como assim? Não entendi que, que expressão que é essa, momi. O que você tá falando? Não, não, eu tô falando que a gente, assim, não tá dando mais certo aqui, momi. Eu acho que é melhor você ir pro seu canto aqui, encontrar um boneco, e eu encontrar uma pessoa, assim, certa pra mim, é só isso mesmo. Eu não acredito, eu não acredito. É sério. É sério, momi. Você vai se arrepender. Por que que eu vou me arrepender? Momi, o que que é isso, momi? Por que que você... Eu vou me arrepender muito. Por que, momi? Por que que eu vou me arrepender muito, momi? Por que que você... Não, é, eu só... Eu vou me arrepender muito. Momi, pera, pera, momi, que que negócio é esse, momi? Que que tranqüência, pera, que tranqüência? Calma, 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 momi, pera, 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 pera. Eu vou me bora daqui, batadinho, pera. Môr de Deus, batadinho, cadê essa... Volta, volta aqui. Volta aqui. Agora. Que que... Aconteceu, batadinho? Batadinho, que negócio é esse, cara? Ela, ela se tornou... Agora. Pô, batadinho, que que é isso? Ela, opa, tudo bem? Como é que você tá aí? Eu escuto tudo que você tá falando. Ela tem bons ouvidos mesmo, batadinho aranha. Aqui, ela realmente tem um bom ouvido mesmo. Tá legal, então, bacana, bacana. Então, aqui... Que que é isso? Eu tô com uma arma aqui, ó. Eu parei, reparamos, reparamos aqui. Você faz o que eu faço, o que eu falo. Tá, tá, legal, tá, legal. Não, minha querida. Você sai vivo, pelo menos. É brincadeira aqui, momi. Eu tava aqui brincando com você, momi. É só brincadeira aqui, é. Tava... É que eu sou youtuber, sabe disso aqui? Que eu faço muita pegadinha. Tem que cuxar. Certo, certo, certo. Tá, é... Não, momi. Só, só, abre aquela porta ali, momi, rapidinho. Só, abre, ó. De olho em você. Você pode abrir aquela porta ali, ô, momi? Aqui, pelos velhos tempos aqui, momi. E você é que namoramos... Pra quê? Longas duas semanas. É... Pra quê? Não, não, só pra mim... Você não vai sair daqui, não? Você vai sair daqui? É, momi... Você tem que ter o meu perdão. É, o que que aconteceu com você? Você viu o que você fez comigo? É, eu tô vendo você. Tá, tá realmente meio diferente aqui agora. O que que tá acontecendo com você? Você meio que tá... Tá numa forma meio que... Que diferenciada. Não, olha só. É, você... Tá, então, olha só. O que que você acha, então, momi? Da gente... É, eu e você, entendeu? Voltar ao normal, tal. O relacionamento, eu e você aqui... Super... Eu não quero, eu não quero. Não, não, não. Eu faço o que você... Não quero, pai. Eu faço o que você quiser. Eu faço o que você quiser. Tá, só, só larga esse negócio da mão, pelo amor de Deus, que eu tenho medo aqui desse negócio aí. Tá, é você... Você faz o que eu quiser? O que você quiser... Não, agora, que agora. O que você quiser aqui, você mandar agora que eu... Fazer 10 abdominais, eu faço aqui agora na sua frente aqui, ó. Ó, fazer agachamento pra você aqui, ó. Um, dois... Cansei aí, batatinho, cansei. É muito difícil também, pelo amor de Deus. Ela fica pedindo muitas coisas. Tá, então, é... Pode... Cinco coisas pra mim, então. Cinco coisas? Cinco coisas. Cinco coisas. Aí você me perdoa? Talvez, talvez. Tá legal, o que que é isso? Você vai dormir aqui. É, 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 é... Aí você vai dormir no meu prisioneiro. Mas eu... Ô, momi, eu não sei, hein. Eu sei que eu tô emagrecendo, fazendo uma dieta, tal, tal, tal. Aqui, ó, a sua comida. Eu sei que eu tô emagrecendo aqui e tudo mais, tal. Você pode até pensar que eu sou muito magro, mas, momi, eu não cabo aqui dentro aqui não, momi. Eu não consigo entrar aqui dentro. É o jeito. Ai, meu Deus do céu. Você vai dormir aí. Certo, certo. Agora em diante. Só larga esse negócio não, amor, pelo amor de Deus, momi, que eu tenho medo desse treco. Eu já falei pra você, momi, pelo amor de Deus. Agora em diante. Tá, tá, tá legal. Não dá, já tá colado na minha mão esse negócio. É, esse que é o problema do seu brinquedo, batatinho. Você viu como é que é o negócio? Tá, então, momi, tá legal, tá. O que que isso aqui é? É comida? Ah, não tô com fome não, momi. Não tô com fome não, momi. Não tô com fome não, não vou comer não. Ah, inclusive, come esses papéis aqui que tá no chão também, ó. Tem pedra também. Comi o papel? Pra você comer. Ah, vou comer o papel aqui agora. Vou comer o papel aqui agora. Ai, 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 ai. Não, eu vou comer a ração. Vou comer a ração. Tô comendo a ração aqui, tô comendo a ração. Hum, que delícia comer a ração. Pronto, comer a ração. Comer a ração. Ah, momi, momi, tu tá tudo certo aqui, momi. Ai, deixa eu fazer um segredo de batatinho. Liga pra polícia aqui. Alô? Alô, tem alguém? Tem alguém? Ei, tem uma maluco. O que você tá fazendo aí? Você sabe que tem um monte de câmera. Eu tô aqui olhando a parede que tá vendo que tá meio suja a parede aqui. Não preocupa não, momi, que eu tô limpando pra você aqui agora. Que isso, momi? Eu tava limpando só pra você aqui, momi. Eu tava te ajudando aqui. Você também, você não... Eu não quero saber, eu não quero saber. Você vai ficar preso aqui comigo. Pra sempre. Ai, não, não, não. Faz não, faz não, momi. Faz não, pelo amor. Tá, 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 tá. Vai, vai, vai. Certo, tá, tá. Certo, olha só. Eu já fiz... Eu já entendi já. Ela tá travada nesse negócio, né, batatinho? Tá legal, então. Olha só, momi. É o seguinte. Ok, ok. Eu já entendi, então. Vai, qual que é o próximo desafio, então, pra você me perdoar aqui e a gente voltar ao normal pelo menos, hã? Vai lá. Você... Ó, eu já peguei. Você tem que fazer um poema pra mim. Pensa aqui. Vamos pensar um poema bem bonito aqui pra ela, pra ela tirar a gente daqui, batatinho. Tá, é... Momi, momi, momi. Seus cabelos... Me impressione-os. Me impressione-os. Você é muito bela. Ai, meu Deus. Que cara esbelta. Não gostei, não gostei. Eu não sou poeta. Já falei pra você. Faz mais um, faz mais um. Tá legal, tá legal. Deixa eu pensar aqui. Querida momi. A sua... O seu cabelo... É legal. Oi, pessoal. Tá gostando do vídeo? Bem, eu e Batatinho viemos aqui especialmente pra te lembrar que temos vídeos especiais todos os dias, às meia-de-meia, às quinze e às dezoito horas no canal. Então, eu estou te esperando aqui, esses horários. Agora, bora voltar pro vídeo. Então, tomou. É, tá legal, tá? Qual que é o próximo desafio, então? Já foram dois, certo? Se eu não me engano. É, foi comer aqui o papel e dormir nessa casa aqui. Tá bom, eu vou dormir nessa casa aqui. O desafio tá completo aqui. Tá, qual que é o próximo? Agora é o terceiro e o quarto. Vem aqui. Tá, 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 tá. Legal, tá legal. Batatinho não tem como escapar mesmo, né, Batatinho? O que que você tá falando? Não tem como escapar desse amor belo como o meu. Não tem... Eu tava falando pra Batatinho aqui assim, não tem como escapar desse amor. É tão lindo esse amor nosso que eu não, tipo, não tem nem como eu querer escapar disso. É... Enfimamento? Nó. Tava aqui pensando nisso aqui, mas não é agora não. Depois aqui, quem sabe, assim é que eu vou levar a gente pra lá pra... Pra... Pra um lugar bonito. Rio Tietê, sei lá, um negócio desse. Tá, vamos lá, vamos lá, vai. Que lugar que é esse aqui? Que lugar que é esse nome? Que eu não conheço a parte, você nunca me levou nesses lugares aqui, macabros da... Vem logo. Tá, tô aqui, tô aqui. Tá, e o que que tem aqueles bichos ali? O que que é isso? Tem que tirar em todos eles. Como que eu vou tirar neles aqui? Eu não tenho nada aqui, eu tenho minha lanterna, que isso? Baú. Tá, tem um baú. Tá legal. Nossa, precisa ser grossa também assim, né? Pelo amor de Deus. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, vai daí, vai. Tá legal, o que que eu tenho que fazer exatamente? Eu não entendi, acertar quem? Aquilo? Acertar os bichos ali, aqui, ó. Que bicho que é esse? Mas pra que que eu tenho que fazer isso? Não. Quer saber? Toma! Opa! Tava acertando o bicho, tava acertando o bicho. Tava acertando o bicho, que é bom. Ah, podia ser melhor. Graças a Deus que ela não viu o batatinho. Tá legal, vamos lá. O que você tá falando? Nada, nada, não. Pá, 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 pá. Tava mirando aqui, não tava fazendo nada não, mome. Como é que ela não leva dano o batatinho? Ela é imortífera. Tá legal, tá legal. Vai logo. Vai, toma. Acertei, acertei mais um. Acertei mais um. Cala, completei. Teixeira desafio, teixeira desafio. Ah, não, não perdeu não, tá bom. Toma. Agora, você vai vir aqui, ó. Toma. Toma. E você vai. Não leva dano. O que você tá fazendo? Tava fazendo aqui, que o batatinho tava falando pra mim aqui. Você acertou em mim. Não, não. Não foi, mome. Você acertou em mim. Não faria isso. Você acertou em mim. Não faria, não faria, não faria. Eu vi. Não faria isso, não faria isso. Até, pelo amor de Deus. Você acertou em mim, Hugo. Não, não, não. Você não me amava? Claro que eu amo, mome. Como é que eu não amo, não? Amo sim, mome, amo sim. Vamos pro corte desafio lá, mome. Que eu quero seu perdão aqui, mome. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Quase, batatinho. Quase que eu fui devorado pela momilobilex.exe, velho. Tá legal. E você tem que prestar bem atenção. Porque eu odeio essa pessoa que vai estar aqui. É um brinquedo, na verdade. Tá, mas... Tá legal, tá. Quem que é um brinquedo? Eu odeio. Não entra ainda. Ai, que brinquedo gigante. Tá legal. Mas por que você odeia aquele bicho ali? O que ele fez pra você, mome? Ele me chamou de rosa. Calma aí. Pera aí. Ele chamou você de rosa? Sim. Mas você não é rosa? Nossa, até você agora? Não, 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 não. Não, não. Nossa, ele é muito mal mesmo, mome. Pelo menos confiar em você. Ai, ai, ai. Não, não. Calma, calma, mome. Calma, tá legal, tá legal. Vou não. Pode confiar sim. Tá, tem um baú aqui. Tem uma armadura aqui, claro. Tá legal. Tá, eu vou pegar aqui. Ok, ok. Eu vou acabar com ele. Mas não, mome. Ai, ai, caraca. Nossa, ele é grande, ele é grande. Não morre. Não, 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 mas tá maluco. É o que eu mais quero. Não morre, porque depois, quem vai te matar? Ai, meu Deus. O quê? Como é que é? Como é que é esse negócio aí, mome? Nada. Nada, mome. Ah, tá. Entendi, entendi. Toma aqui. Toma. Caraca, velho. Ele é muito grande, velho. Nossa, você é muito mal. Por que você foi chamar um homem de rosa? Você é muito malinho, nem seu brinquedo. Caraca, mome. É você, tá sendo fantástico? Não, tô não, tô não, mome. É que você... É que o humano... Eu chamo de rosa. Não, claro, claro. Os humanos falam assim, mome. Os humanos, eles falam desse jeito que... Parece que é sarcástico, mas não é não. É quando leva muito a sério as coisas. Toma aqui. Toma. Toma aqui. Ai, caraca. Nossa, velho, ele é muito forte, cara. Que isso, meu Deus do céu. Toma aqui, meu parceirão. Você vai levar aqui na Gora Paragati. Toma. Beleza. Ai, gente, gente, gente. Caraca. Meu Deus do céu. Por que ele tem uma cama gigante rosa aqui? Caraca, esse bicho aqui, ele gosta do rosa também, que nem a mome. Tem. Dez. Toma. Nove. Não, não, não. Pera aí. Vai, seja derrotado, por favor, amigão. Pelo amor de Deus. Acabei. Acabei, acabei, mome. Tá legal. Tá bom. Ufa, tá legal. Mome, agora o último desafio aqui. Depois a gente volta ao normal aqui e você meio que vira, você se liberta. Agora é o melhor desafio. Claro, claro, com certeza que é o melhor desafio. É o último. É o melhor agora. Agora é o último, é o último. É o melhor, com certeza. Sem dúvidas. Não é amar, meu amor. Tá, certo, tá. Minha declaração de amor pra você agora. O que é isso? Você não precisa fazer nada. Nossa, beleza. Já pode me libertar. Já pode me libertar, não. Quer dizer, pode voltar ao normal aqui. A gente é o amor da vida. Tá legal, tá. O que tem que fazer? Sabe aquele negócio que eu falei pra você? Que uma viúva negra, o que que ela faz com o marido dela? Com o parceiro dela? A viúva negra faz com o parceiro dela aqui? É... E você não sabe. Não tem aquele negócio lá que as aranhas, assim, as viúvas negras, quando ela tem um marido, ela devora o marido dela? Exatamente. Gente, é isso mesmo. Ai, caraca. Gente, socorro. Ai, caraca. Gente, socorro, pelo amor de Deus. É minha declaração de amor pra você. 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 Bota o sofá na frente. Bota o sofá na frente, gente. Gente, gente, esconde aqui, pelo amor de Deus. Pessoal, seguinte, olha só. Se vocês gostaram aqui desse vídeo, já sabe, deixa seu beijo e like, é muito importante. É você? Bora se inscrever aqui no canal pra você não perder o vídeo. E é isso. Gente, nunca desista das suas batatas, ok? Tchau, tchau.